What a fly, jacaré! Você sabe que esse jacaré tá lembrando, né? Um bailarino, provavelmente. Não, uma chacré te levou no choque. Larga de recalque, Glória. Mudando agora, trabalhando com a Drill, com o chocalho da serpente. Obinho, a galera da live tá dizendo que isso daqui tá mais pra uma minhaca no anzal. Ai, a galera da live não entende nada. Vamos focar aqui nos movimentos dos animais, pessoal. Afinal de contas, vocês querem ser o quê? Predadores ou presas? Com certeza presas, só pra não ter que mais participar dessa aula. Vamos lá, gente, trabalhe de perna agora. Salto com medo de morrer, atenção. Falou. Obinho, eu não posso morrer agora não, que eu tô cheio de trabalho. Tem como eu me matar mais tarde? Concentra, eu quero todo mundo junto, gritou. Socorro! Ai, calma, boba, é mentirinha, é só uma aula. Não, pode parar com essa cena bizarra, que quem tá aterrorizado é só eu. Gente, mais sutil que o Feira de Kruger. Mas o que que foi? Eu acabei de fazer um desses testes de internet e deu que o Binho é mais chefe da academia do que eu. Ah, Tuca, para, você acredita mesmo nesses testes? Eu também já fiz e sabe o que caiu pra mim? Que eu seria uma ótima animadora de festa infantil. Eu acho que foi a primeira vez que eu gargalei na minha vida. Tá bom, mas quando vocês precisam saber alguma coisa sobre academia, pra quem vocês perguntam? Na delegacia, depois no Juizado de Pequenas Causas e depois... Pro Binho. É, pro Binho. E quando chega aluno novo? Eu vou perguntar pro meu psiquiatra, que eu vou achar que eu tô delirando. Mas aluno novo eu pergunto pro Binho. E quando vocês estão precisando de algum conselho? Ah, daí é contigo, Tuca. Mas pra malhar. Ah, não, daí é com o Binho mesmo. Tá vendo? Gente, é por isso que essa academia não vai pra frente. Eu sou uma péssima líder. Ah, qual é o que você faz? Eu tô mais desvalorizada com um sachê de ketchup numa pizzaria da Moca. Ih, é Nelson, meu marido. Fala, Nelson. Ué, como assim? O cachorro roubou a carne do almoço? Mas a gente nem tem cachorro, Nelson. Olha só, você se vira pra botar a carne na mesa, hein? Ou já sabe de onde eu vou tirar o colchão mole e a linguiça. Engole o choro. Engole o choro. É assim que eu tenho que ser? Ai, Glória, muito obrigada. Eu te inspirei. Jura? Acontece muito. Nossa, inspirou demais. Eu já sei a líder que eu preciso ser. Firme, concentrada, assertiva. Não. Carrasca. Sem piedade. Sanguinolenta. Assim, uma mistura de malévola com Nazaré Tedesco. Eu vou ser uma líder, vilã, inesquecível. Gente, essa menina tá doida, né? Logo eu, um moranguinho, uma florzinha de pessoa pacífica toda a vida. Menos com Nelson, meu marido. Olha, Glória, eu vou te falar que eu adoro quando você grita com Nelson. Porque faz lembrar minha avó, que gritava com meu avô. Que gritava com minha mãe. Que gritava com meu pai. Que gritava comigo. Eu venho de uma família muito querida, sabe? Pai, saudade. Gente, quanto amor, né? Vamos voltar pra aula, gente. Perereca saltitante. Foi. Pula, perereca. Pula, perere. Perere, pururu. Perere, ladadadá. O meu estilo de chefia agora vai ser uma mistura de sargento do exército com segurança de shopping em época de Natal. Linha dura. Eu quero que os meus funcionários me amem. Eu quero que eles façam memes com a minha imagem. Eu quero todo mundo brincando de dardo com a minha foto até o final dessa semana. Ou eu não me chamo Tuliane Carolina. Eu quero que os meus funcionários me amem. 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 Obrigado.